de tudo pra aparecer e chega lá dentro e acaba sendo uma planta. É verdade. E eu falo isso porque a gente viu os dois últimos que entraram numa casa de vidro, que foi a Ivi e o Daniel, que na minha opinião não acrescentaram quase nada ao jogo. A gente tem, produção, o vídeo do Thiago Leif fazendo essa campanha aí pro... Olha aí. Temos aí? Rodou então, vamos ver. Vamos lá então. Quem eu acho que pode compor melhor o elenco? Eu não sei qual é. Eu acho que é o Gabriel. Eu adoro o Manuel. O Manuel é um cara muito inteligente, psiquiatra, carisma. Ele é ótimo. Ele tem a cara do Big Brother Brasil. Mas se ele tá na casa de vidro, se o pessoal do Big Brother colocou ele na casa de vidro, é porque eles também não têm certeza que ele merece entrar. E aí por que eu votaria no Gabriel, como eu votei no Gabriel? Porque ele me parece um cara que vai dar trabalho nas provas de resistência. Muito trabalho. Um cara fisicamente muito bem. Ele é um menino solteiro e bonito, então acho que nas festas ele também pode acrescentar. Ele tem um currículo que já foi amplamente debatido e é um currículo invejável. Acho que ele pode acrescentar bastante nas festas. E o comportamento dele, eu pude assistir bastante ontem, porque eu tava de cama. Você pode ver que eu tô com infecção respiratória, não é Covid. Mas eu assisti bastante. Ele foi muito bem. Ele não se intimidou pela casa de vidro. Ele não se intimidou. Quem eu acho que pode compor melhor o elenco? Porque eu não sei qual é. Eu acho que é o Gabriel. É. Tá aí, então a gente tá vendo esse discurso, né? Essa publicação que o Thiago Leifert fez nas redes sociais, declarando a torcida dele pro Gabriel. Tá, é o nosso momento de beber. O pessoal de casa já entendeu, né? Então o Thiago Leifert fez essa declaração aí sobre o Gabriel, que ele tá torcendo pro Gabriel. Agora, uma coisa, eu não sei se passou despercebido, se todo mundo notou ou se só eu notei, mas eu vou espelhar aqui a minha opinião com vocês. Em um momento, o MC Leifinho, ele fala que se ele está na casa de vidro, é porque nem a própria produção tem certeza. Alguma coisa assim, né? Dando a entender que a produção não tem certeza que o Manuel dá conta, que o Manuel e o Gabriel dão conta. Até brinca ali sobre o currículo, né? Invejável do Gabriel, né? Dá essa zoada aí. Mas uma coisa é certa, se o Thiago Leifert falou sobre isso, falou que nem a produção tem certeza, é uma polêmica. Imagina se alguém pega esse discurso e fala pra eles ali pelo vidro, hein? Porque já estão zoando já, né? É, inclusive saiu até uma imagem hoje de que iriam divulgar ali, levar uns cartazes, falando que a Giovana já passou de um milhão. Onde tem aqui? Passou de um milhão de seguidores no Instagram. E assim, cara, realmente o pessoal está lá pra zoar mesmo. Eu não sei onde... Eu vi! A gente tem essa imagem. Já está lá no nosso... Está lá? Nosso grupo, tá? Mas assim, o que pega realmente, na minha opinião, é que o Thiago Leifert faz uma campanha que ao meu ver, assim, cara, não conversa muito com a realidade do jogo. A defesa que ele fez do Gabriel é que o Gabriel é bonito. Realmente, o Gabriel é um cara bonito, né? Mas eu não acho que isso seja o suficiente. Eu não acho que ele seja tão carismático assim. É, eu também acho que não. Eu acho ele, assim, mais paisagem mesmo, sabe? Olha aí a imagem que a gente tem, que falaram nas redes sociais que vão levar essa placa pra mostrar pra Giovana de que ela já ultrapassou um milhão de seguidores. E é mentira, hein, gente? Ela não ultrapassou. Ela não tem nem 200 mil ainda, né? Ela acha que, se a gente for bobear, ela está com o mesmo número que a gente mostrou ontem aqui. Ela está com 177 mil seguidores. Ontem a gente mostrou, ela estava com 150, né? Então, assim, não cresceu tanto. Até porque, como a gente falou ontem, ela está gerando muito comentário nas redes sociais. Mas a maior parte desses comentários são negativos, não são comentários positivos. E ontem eu até fiz aqui Advogado do Diabo, falei que tinha alguns comentários ali que tinham se tirado de contexto dela, mas apareceram outros comentários que realmente eu até retiro a minha defesa que eu fiz ontem, porque realmente...